Salve rapaziada, beleza? Bruno Bara aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui na nossa pista de treino porque hoje eu vou ensinar ela, a minha namorada, a fazer drift, mano. Vocês já viram um vídeo que eu gravei com ela, eu ensinei ela a fazer uns passos básicos, né? Tipo, fazer zerinho, fazer oito, mas não foi muito legal, né? Tipo, você mandou bem, mas não foi fácil. Então hoje ela vai fazer um negócio, ela vai fazer drift mesmo, vai vir a milhão assim, puxar o freio de mão, dar back-end, fazer o 360 e entrar na curva, fazer muita fumaça. É isso aí, viu? Ela tá apoiando. Então agora é o seguinte, o carro tá ali atrás, vocês já estão vendo, eu passei uma aguinha porque ela tava toda empoeirada e a gente tem que fazer umas coisinhas a mais. Se quiser ser piloto, eu tenho que aprender a fazer tudo, certo? Tudo. Assim, não é só fazer drift. Não, eu não vou trocar pneu. Não, tem que trocar o pneu, tem que aprender, tem que aprender a trocar pneu. Eu não tenho força. Eu vou te ensinar, é só na manha, não precisa ter força nenhuma. Não, ó, a gente vai trocar pneu agora? Vamos lá, bora lá. Eu te ensino, eu te ajudo. Falando nesse bonito, o casaco é novo, né? É novo. Bem clarinho, vai sujar um pouco no pneu, mas é normal, tá? Não, é assim. Aí tu aprende que não dá pra vir com roupa clara pra fazer essas coisas de carro. É cinza. Sim, mas a camisa é cinza igual? Mas não dá nada. Então, pronto, pode pegar o pneu, tá ali atrás na caminhonete. Tá, vou te ajudar, só um pouquinho. Se tirar aqui, eu consigo. Vou te ajudar só com isso, tá? Só pra tirar o pneu daqui. Eu tô com roda e todos eu não consigo, isso não é uma polícia? É uma roda montada. Sim, é roda montada, né? Não dá pra botar o pneu sem estar na roda. Não, pode ser a pneu. Eu vou levar só até lá, tá? Só até lá. Ah, assim eu também levo? Ninguém viu. Agora a gente vai botar o macaco aqui atrás. A gente. Ixi, velho. A cara, eu tô só te mostrando, vai fazer tudo, tá? Mas não é na roda? Não, não, é aqui. Eu fiz esse suporte justamente pra facilitar. Eu não fiz na... Não, fora o... Ó, tá indo devagarinho, ó. Tá fora do caixa. Pronto, vai devagarinho. Olha o jeito que ela faz. Que? Agora ela vai ficar pesada. Não é com o pé! É com a mão, vai estragar o macaco. Tá aí, a minha mão pode daí. Ó, agora precisa desparafusar as porcas da roda. É isso? Como é que eu vou saber se tá fazendo alguma coisa ou não? Você tá fazendo barulho? É o puto lá. Ó, eu vou te ensinar a fazer. Aí é pro outro lado, tá vendo? Ó, o que que acontece? Tem que girar aqui, ó. Tava apertando. Tá bem frouxa a roda aqui. Pronto. Essa vez. Sentindo anti-horário. Sempre assim, tá? É uma dica. Horário... Meu caralho. Mas não soltou? Faz com o negócio. Mas não sai. Isso, pronto. Boa menina, assim, aprendeu, ó. Tá apertando, ó. É só fazer assim, ó. Mas aqui é caca, caca. Tá molhado. Ah, sujeira. Foi culpa tua. Espero que não tenha ganhado, meu Deus. Meu Deus, arranhou toda. Foi tu. Como é que tu deixou cair a roda? Tu deixou cair a roda, eu tô filmando. Deu? Pronto? Eu acho que tá. Ah, vou confiar em ti, tá? Se a roda cair, é culpa tua. Eu acho que é melhor conferir. Conferir? Não, eu confio em ti. Deixa assim. Ó, eu sei que tu vai mandar bem, que tu não vai bater, que não vai ter problema nenhum. Mas por precaução, assim, eu vou tirar o para-choque, tá? Só por precaução. Não é que eu acho que tu vai bater, não. Bem simplesinho pra tirar o para-choque. Aqui. Aqui. Ó, e aí é só puxar o para-choque. Soltou. Bem, já estamos aqui na pista. O carro tá pronto, tudo certinho. Evelyn já tá se preparando psicologicamente. Eu vou mostrar pra ela como que vai ser. Aqui é a atividade, né? O treinamento. Ó, a atividade de hoje vai ser bem simples. A gente vai vir lá daquela reta. Apesar que tem uma curvinha, a gente vai vir reto. A gente vai fazer essa curva aqui, ó. E aqui nesse momento vai puxar o freio de mão. Vai começar a fazer o drift. E vai fazer o drift nessa reta, assim, nessa curva. Eu tô entrando nessa reta. Acha que dá conta? Só tem um problema. O quê? Eu não lembro nem como faz um zerinho. Ah, meu Deus. Bom, a gente ficou o dia inteiro treinando zerinho, fazendo zerinho, treinando. Não faz cinco meses. Não faz cinco meses. Faz uns dois. Dois meses, galera. Não, não. Foi verãozão. Não, não foi, não foi. Foi cinco. Então, vamos lá. Tô colocando cinto aqui. A Evelyn já está com seu cinto de segurança. Ó, ó, ó. Opa, é que eu não fiz a geometria, né? Eu instalei a caixa de direção e não fiz geometria. O carro tá todo torto. Mas não tem problema. Isso não vai prejudicar no aprendizado. Isso é mais um acerto fino, assim. Seguinte, ó. Vou te mostrar, explicar certinho como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai sair dessa reta. Lá no final, na curva. Tá vendo lá? Lá naquela curvona, a gente vai usar o freio de mão. É, eu vou te mostrar agora e depois tu vai fazer. Freio de mão é importante o quê? Sempre tem que usar a embreagem quando usar o freio de mão. É como se fosse passar a marcha. Como o carro é tração traseira, a partir do momento que tu puxa o freio de mão, ele vai travar as rodas traseiras. Se o carro tá acelerando, das duas umas. Ou ele não vai frear ou o carro vai morrer. Porque ele tá jogando força pra roda de trás e o freio de mão é atrás. Sim, aí eu morri, então. Não, seria melhor tu usar a embreagem, é, no caso, né? Claro. Mas você esqueceu. Tem que ser automático. O freio de mão é embreagem, é igual a passar-marcha. Igual a passar-marcha. A gente vai fazer um joguinho de balanço, que eu vou te mostrar também. E o mais importante, soltou o freio de mão, acelerar com tudo. Pode acelerar bastante, não precisa ter medo. É melhor tu acelerar demais, que daí qualquer coisa o carro roda no mesmo eixo, do que tu acelerar de mesmo o carro alinhar e aí ir pra o mato, entendeu? Segundinha a parte. Entendeu? No final dessa chicoteada aí, mas é normal. Quer mais uma vez? Quer que eu faça mais uma vez? Tá. Quero tentar acompanhar. O que que tu acha que não entendeu? Tá bem explicado. Não, tá bem explicado. Tu não entendeu que eu tenho medo de acelerar e reta... Não, não precisa ter medo. Não, não precisa ter medo. Eu vou tirar os pneus lá também pra facilitar. Eu não tenho medo de pneu, eu tenho medo de concreto. Concreto não, mas tá longe de concreto. Ali a reta bem de boa, ó. Segunda marcha, vem acelerando bem. Ó, na marca do pneu aqui, ó. Preciso, ó. Viu? Viu? Aí nessa parte ali, que nem do Zerinho. Tem que acelerar, igual no Zerinho. Vamos, é? Isso, meio pedal, porque o pneu tá bem duro, então ele tá escorregando bem fácil. Ó, eu vou te mostrar agora o que que acontece se você acelerar demais. Ó, a marca de pneu aqui usa de frente. Entendeu? Se acelerar demais ele vai rodar, tu pisa no freio, tenta segurar o volante só pra não dar batente. Pronto. Batente quando dá todo o curso do volante aí, estraga a caixa de direção. Fechou? Agora é contigo. Agora é tua vez. Pode entrar no carro. Vamos ajustar bem, né? Ficar bem confortável. Quer botar pra frente? Isso. O cinto da direita dá ao contrário. Fechou? Não. E que deu aí? Agora deu. Agora deu? Passa só comigo aí. Botou na segunda. Segunda já entra de segunda, nem precisa botar a primeira. Eu parei porque é pra gente conversar. Não, não, mas tipo assim, ó. Primeiro eu jogo pra direita. Direita e esquerda. Faz assim, ó. Sim. Mas daí é primeiro isso, depois quando eu jogar pra esquerda, freio de mão. Quando eu jogar pra esquerda, freio de mão. Tá, freio de mão é aqui, só falando. É, é. Já acostuma com freio de mão que às vezes perde ele de lugar. Isso aqui fica na frente, ó. É. É no freio ou é na embreagem pra ligar, não lembro. Embreagem, né? Não faz isso. Tá brincando. Lembrando que estética de cagada, embreagem, freio de mão, freio, freio é tudo. Tá? Tá bom assim, tá muito perto, parece, o volante. É onde eu alcanço o pedal. Vamos tentar? Vamos tentar, então. Você errada, falou de mim agora também. Vamos lá, vamos lá. Um pouquinho mais. Aí, aí. Um pouquinho mais rápido. Aí, freio de mão. De novo. É, 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 roda bate ali, só. Mas que, é, tipo, assim ele já tá puxado ou tem que segurar? Tem que segurar, segura mais um pouquinho. Ah. Tu vem um pouquinho devagar, então. Tem que puxar mais um pouquinho. Mas tem que manter. Mantenha um pouquinho e... Não, escurei. Difícil. Difícil? Tem que vir mais rápido. Eu tenho medo. Não precisa ter medo. Tu me assustou. Eu, por quê? Não fiz nada. Não, não, não. Não, é cegado, é cegado, é cegado, é cegado. É o pneu, pneu, né? Não, pode ir mais rápido. Aí, boa, boa. É isso aí. Vai, já pegou, já perdeu o medo agora. Agora vai mais vezes. Eu não peguei o cone. Não pegou? Aí. Tu tá puxando devagar o freio de mão. Tu puxou um pouco antes. Espere, espere, espere. Freio de mão. Acelera, acelera, acelera. Fizendo freio? Foi boa, foi boa. Vai, de novo, de novo. Acelera mais, acelera mais. Freio de mão. Acelera, acelera, acelera. Foi, foi, foi. Boa, boa, Braje, Braje. Pronto. Aí, pegou a manha já. Foi boa. Tu entendeu, ó. Tem que ser agressivo, né? Não dá pra vir devagarzinho. Vai dar medo. Acelera, acelera. Freio de mão. Agora eu peguei o pneu. Eu queria já tirar esse pneu daí mesmo. Nem sei o que vai errar agora. Nem sei. Também não sei o que errou, mas foi estranho isso aí. Freio de mão. Tá puxando freio de mão muito devagarzinho. Tem que travar mais. Tem que sentir que ele perdeu a traseira. Tu tá puxando freio de mão, ele nem tá perdendo a traseira. Ele tá só freando e deito, acelera. Ele não perdeu a traseira, ele vai reto. Foi isso que aconteceu a última vez. Freio de mão. Bom. Mais ou menos. Mais acelerado, mais acelerado. Mas eu quase fui reto. Não, mas é isso justamente. Tu quase foi reto porque tu acelerou de menos. Entendeu? Tem que acelerar mais. Tem que perder a traseira. Tu tá usando um pouco o freio de mão. Tu tá fazendo isso aqui, ó. Tem que ter força aqui, ó. Força aqui, ó. Tá vendo? É isso aí que tem que fazer. Força. Isso aqui é um carro, Magick. É um carro. O que que deu errado agora? Não, olha o jeito que tá pegando no freio de mão. Aí daí eu não sei. Bora. Assim. Forte. Acelera, acelera mais. Acelera mais. Viu como foi bom? Tu perdeu a traseira. Só precisava dar uma patada no acelerador. Vai rolar essa patada. Não alcança? Alcança mais, mas eu tenho medo. Não, mas não precisa ter medo. Por que vai ter medo? De bater, Bruno. Mas não precisa ter medo de bater. Não vou terminar contigo se tu bater meu carro. Machucar, quebrar a cara. Não, não vai acontecer nada. É um monte de espaço. Acelera, acelera. Não perdeu a traseira. Não perdeu a traseira. Tu tem que sentir o carro perder a traseira. Mas eu fiz certo aqui não. Fez, mas tu tem que sentir o carro perder a traseira. Não adianta a gente falar, ah, segura mais. Tu tem que sentir o carro. Acelera, acelera. Prende mão. Ficou quase. Morreu? Morreu. Quer tentar mais esse? Só uma. Só uma? Essa que tu vai acertar ainda. Gatou a cesta. Por que tu não fala antes? Pra mim, não sei. Às vezes, vem gata a cesta. Freio de mão. Faltou? Faltou o freio de mão. Sério? Vou fazer uma vez só pra finalizar. Na hora. Fica curto também. Moro, o volante tá assim duro? Hã? O volante tá assim duro? Ele é duro, não é? O que que foi? O que que foi? Caixa de direção. Quebrou? Ai, sério? Moro, quebou o carro. Quebou o carro, moro. Não fica triste. Não precisa chorar. Tá bravo. Tá bravo. Moro. Não precisa chorar, moro. Não tô bravo. Para, não é pra chorar. O pessoal vai achar que tá chorando de mentira. Me filme. Me filme. Galera, pra vocês entenderem. Tá vendo aqui? Fluido da direção zerado. Ó, galera. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas tá tudo sujo de fluido. Estourou alguma coisa aí. Lamosou tudo. Mas é isso. Eu tinha acabado de mandar arrumar a caixa de direção. Provavelmente alguma coisa não ficou boa. Não tô bravo com ela. E a culpa não é dela. Enfim. Faz parte. Esporte é isso. As coisas quebram. As coisas dão defeito. Drift é esse mesmo. Não dá nada. Nosso mecânico, o Bruno aí vai dar um jeito, né? Acho que sim. Acho que foi o negócio. Vem aqui fora. Eu não vou perguntar se tu gostou. Porque eu sei que não tá com cara de quem gostou, né? Mas... Eu queria quebrar. Mas não quebrou por tua culpa. Debrou porque deu algum defeito na caixa. Se quebrasse na minha mão, eu ia ficar chorando. Porque eu não tinha sido. Eu caio, eu é diferente. Não, não precisa chorar, não. Mas vamos... A gente vai aprender mais. Eu vou te ensinar mais. Vai ficar boa. Com certeza. Daqui seis meses tem uma aula nova. Não, não, não. Eu não lembro nem como boxe. Não, não, não. A gente vai ir agora mais rápido. Porque aquela vez o carro não tava plotado. Agora o carro tá bom. O carro tá todo prontinho. Sim, agora tá quebrado. Não, não tá quebrado. O que vai fazer? A gente vai arrumar agora, tá? E a gente vai fazer outra aula. Tá bom? Um beijinho. Para não. Então é isso, galera. A aula de hoje não deu muito certo. Ela conseguiu acertar algumas ali, mas não deu muito certo. Eu vou ensinar ela mais vezes, tenho certeza. A gente vai fazer mais aula que eu quero que ela fique feca, mano. Quero que ela acerta muito o drift. Ela vai ficar boa, tenho certeza. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Muito importante, mano. Se vocês não são inscritos no canal, galera. Se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Mais videozinhos de drift. Beleza, é isso aí. Eu sou o Bruno Mar. Vou ficando por aqui. Valeu!